Já comprei passagem Partirei chorando Por deixar que amo Nos braços de outro Ao chorar lhe darei Meu adeus, porém juro Por Deus que não quero Piedade Se o pranto De quem mais te quis Te faz muito feliz Faça tudo à vontade E ao ver o avião Subir no espaço Subir não vai chorar Também Deixe que eu choro sozinho A dor dos espinhos Que a vida tem Ave Maria Cheia de graça Prepara o peito Que lá vem cachaça Você me pede na carta Que eu desapareça Que eu nunca mais te procure Pra sempre te esqueça Posso fazer sua vontade Atender seu pedido Mas esquecer é bobagem É tempo perdido Ainda ontem Ainda ontem Chorei de saudade Querendo a carta Sentindo o perfume Mais que fazer Mais que fazer Com essa dor Que me bate Mata esse amor Me mata O ciúme Me Me mata Me mata Me mata Me mata Me mata Me mata Me mata